Na tarde da terça-feira, em coletiva de imprensa, o Araripina Futebol Clube anunciou a Uniclínica como patrocinador oficial da equipe. O Bode também se sente muito orgulhoso de ter a Uniclínica como parceira. Com essa parceria que nós estamos fechando, nós estamos caminhando para ser um dos clubes mais organizados do interior do Pernambuco. Tenho certeza que nenhum desses clubes no interior do Pernambuco tem uma parceria do tamanho dessa com a Uniclínica. Que vem muito mais além do que um simples patrocínio financeiro. Vocês estão ajudando demais a gente e a gente só tem a agradecer. São exames, agora mesmo tem uma cirurgia de ligamento cruzado de um jogador no joelho. E a Uniclínica está conseguindo fazer essa cirurgia para a gente. Hoje a gente tem a Uniclínica como o segundo maior parceiro do clube, apenas atrás da prefeitura. Isso é um fato, então nos honra demais. E saber que a gente começou isso aí, esse clube, em 2009, com uma dificuldade muito grande, onde poucas pessoas acreditavam. E hoje poder ver as pessoas, a imprensa envolvida, uma empresa como a Uniclínica se envolvendo, e os torcedores comparecendo, trazendo alegria, senhoras e senhores do estádio, crianças. Isso nos traz muita alegria. Então, é por isso que a gente luta todos os dias, mesmo com as dificuldades, que são muitas, muitas mesmo financeiras, mas faltam só dois meses para a gente conseguir o acesso. E todas essas dificuldades nós vamos superá-las, porque faltam dois meses para a gente subir. E se Deus quiser, nós vamos continuar, vamos voltar para a primeira divisão. Um presidente que teve a sensibilidade de convidar a gente a participar, apoiando o Bode. Quando ele me chamou, eu fiquei muito honrado. Meu irmão também está aqui para dizer isso. E saber que eu sou o protapé inicial dessa ajuda ao Bode. Eu não me disforço, fiz um patrocínio aí para ajudar com os gastos que o Bode está indo. E todos os jogadores, isso eu já estou tentando, estou trazendo, estou trazendo, minha pega é de última geração, tem jogadores já com lesão de ligamento cruzado anterior, que eu aqui comecei, nós fizemos uma equipe de ortopedia e traumatologia, chamado Bode, grupo de ortopedia e traumatologia da Uniclínica, que vamos fazer a cirurgia do Bode, aqui mesmo em Araripina, para reconstruir esse ligamento para que esses jogadores voltem a jogar e dar alegria ao povo. Juntamente com o anúncio da parceria, foi apresentado um grande conhecido da torcida, o jogador Marcelo Paraíba, como o novo reforço da equipe. Eu sempre gostei de jogar aqui na cidade, ano passado, fiquei muito triste que o time caiu, me machuquei, passei muito, me partiu, me machucou, não pude ajudar o suficiente. Voltei a me machucar tentando ajudar, mas não consegui. E esse ano espero voltar bem, que eu estou bem fisicamente para ajudar a equipe para voltar. Foi uma satisfação grande, porque o torcedor da PMD, me deprimido, me identifiquei muito, sempre gostei dessa cidade, aponho, sempre me apoio aqui de carinho. E procuro, vou procurar fazer o meu melhor, fazer o máximo possível para colocar a equipe na televisão.